Música A não me sai, a não me sai 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 Yes, a não me sai A não me sai, 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 a não me sai Você quer falar com o nosso cégeprio, o meu друг a dia. Você quer falar com você? Seja com digamos que estamos incons guessedores da vida. Então seu Spiritus quer falar com você? Minha líquia é sua saudade. Você quer falar com o nosso cégeprio, o meu amigo. Você quer falar com você? Minha líquie é sua? Minha líquia é sua obsessão. Minha líquia é sua riqueza. Anel kubadone Anel kubadone Mateu mamun anemessa Anel kubadone Anên kubadone Anei, Mesa, Anei, Pupa, Oni Yesu, Anei, Mesa, Anei, Mesa, Anei, Pupa, Oni Lame tuho mibala ma ulo enya anesa O mama na koba manesa Anei, Pupa, Oni Eyo maulansanga matoba ma bunanda ma balesa Dona inesawu Anei, Pupa, Oni Eyo maulansanga matoba ma bunanda 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 ma bun Música Oh papaya ve, murezi ya seki anua Zana anua e zana anua yesuo Zana anua, zana anua yesuo Zana anua, zana anua yesuo Aguinea, zana anua Okamoruno, zana anua In Afrika, zana anua En In Esangu, zana anua Ayesuo, ayesuo, ayesuo Zana anua Música Zana anua, zana anua Zana anua, zana anua Zana anua, zana anua Zana anua, zana anua Mandama nisamo wama, muna atima Mahia ipio, muna atima Angasu wakurusa, muna atima Wenga keba hiringe, muna atima En Esangu, zana anua, zana anua, zana anua Ayes、 zana anua, zana anua Owo, zana anua, zana anua Isamombe, zana anua, zana anua Ayesuo, owo, zana anua, zana anua In Esangu, zana anua, zana anua Owo, zana anua lama Amém. 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 Amém.